10 centavos 2014 moeda com um erro de fabricação difícil de encontrar no truco e este detalhe faz com que esta moeda e a sua que você encontrar tem um ótimo valor no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP coleção essa é uma peça no estado de conservação de MBC só que ela não é comum porque no momento em que houve sua fabricação ela apresentou erro caso sua moeda seja uma peça comum infelizmente ela tem um valor numismático muito baixo porque neste ano 2014 a produção foi de 126 milhões 528 mil unidades então se torna fácil de você conseguir elas no meio circulante mas sempre fique atento porque erros pode apresentar e por falta de conhecimento você pode deixar passar despercebido o detalhe do reverso desta minha moeda ela tá perfeito o bordo também ele se encontra perfeito com uma serrilha isso é normal de apresentar nas moedas de 10 centavos na segunda família do real e aqui na parte do anverso ela também está perfeita não temos nenhuma modificação na sua cunhagem até o momento só que tem um porém no momento da rotação de cunha em que eu giro esta peça aqui no alinhamento padrão moeda você quer de cima para baixo pega essa minha peça faço giro nesse sentido aqui está o diferencial de efeito que fica escondido para você identificar tem que fazer o giro no alinhamento padrão moeda essa peça possui o reverso horizontal para a direita em ambos os lados em que eu girar vai apresentar os pontos design posicionado para direitos centavos alinhados passo giro temos aqui aí fingido dom pelo primeiro posicionado para a direita e este é o diferencial desta moeda que torna ela uma peça valiosa e que nesta data é muito difícil de você tá conseguindo só que não é impossível assim como eu tenho o privilégio de ter esta peça na minha coleção você que está assistindo esse vídeo agora também pode ter a oportunidade de encontrar no garimpo então vamos conferir os valores atualizados o horizontal na 10 centavos 2014 o catálogo nos sugere 60 reais a diferença da esquerda é de 5 reais se tratando que a dificuldade da esquerda se torna bem mais difícil de estar conseguindo às vezes os valores pode ser baseado em um só tanto à direita quanto à esquerda e essa é uma peça complicado de você conseguir no troco mas às vezes você é um contemplado e consiga ela pagando apenas o seu poder de compra ou até mesmo você quer ter essa peça na sua coleção quer negociar mas às vezes não tem pessoas para lhe disponibilizar você possa até ter o dinheiro para comprar mas as oportunidades de que você vai conseguir ela no mercado no mismático são muito baixos isso faz com que sua valorização se torna significativa tendo média de negociações na faixa de 40 a 60 reais podendo ter alteração tanto para mais quanto para menos se você já gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados chegar em você em primeira mão então fique com Deus forte abraço e até a próxima